Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Fortaleza 2, Ceará 1. Fortaleza dominou o jogo, Fortaleza foi muito melhor, Ceará não se encontrou na partida e o resultado está aí. 2x1 saiu barato para o Ceará. Ceará encontra um pênalti que é discutível, um pênalti polêmico no final do jogo e consegue o seu gol salvador. O que deixa o Ceará vivo para a segunda partida que vai ser realizada no final da semana que vem. Fortaleza vence e tem vantagem na busca pelo pentacampeonato cearense. Jogou muito mais o Fortaleza, teve domínio, teve o controle do jogo, perdeu muitas oportunidades. Vitória realmente merecida do Leão do Psy. Gols de Lucas Sacha e gol de Caio Alexandre. Danilo Barcelos descontou de pênalti para o Ceará. Fortaleza foi melhor, teve muito mais oportunidades. No primeiro tempo poderia ter saído com 2x0, com 3x0 ou até mais. Pochettino teve boa chance num chute aí defendido por Richard. Aos 22 minutos, Lucas Sacha abre o placar, chutaço aí de pé esquerdo. Lucero ainda fez outro gol, foi marcado impedimento, né? E o Guilherme Castilho tentou aí para o Ceará numa bela tabela aí com o Eric, né? Chutou para fora. Lucero livre, errou o alvo na sequência. No segundo tempo, logo aos dois minutos, acontece o segundo gol para matar com o Ceará. Lucero cruza e o Caio Alexandre mete para a rede 2x0. Depois teve o William Formiga de cabeça, meteu por cima. O Lucero chutou cruzado, meteu para fora. O Chay de fora da área levou perigo e o Danilo Barcelos de pênalti, pênalti discutível, faz o 2x1. E com esse gol do Danilo Barcelos, o Ceará segue vivo para a decisão de domingo. Sendo que domingo é o mando de campo, é do Ceará e a torcida do Ceará vai invadir a Arena Castelão e a do Fortaleza igualmente, porque está motivado por essa vitória aí de 2x1 na tarde de hoje. Foi uma vitória justa do Fortaleza, a Fortaleza sem sombra de dúvidas. Isso até o pessoal do Ceará sabe que o Fortaleza tem mais qualidade, Fortaleza tem melhor elenco, tem mais alternativas. E eu não vou entrar no mérito de dizer que o Fortaleza tem melhor técnico. Mas o Brasil todo sabe, é um técnico valorizadíssimo no futebol brasileiro. Mas o Gustavo Mourinho, devo confessar que faz um bom trabalho no Ceará. Voivoda encorpou o time, encorpou o time, colocando Lucas Sacha no lugar de Hércules, colocando mais um volante, fortaleceu o meio de campo, ganhou o meio de campo, tá? Com Pochettino e Moisés abertos um de cada lado. Jogo muito pegado, jogo muito intenso. E o Fortaleza finalmente mostra o seu poderio, mostra a sua qualidade técnica. O Fortaleza foi mais incisivo, Fortaleza foi mais agressivo. Ceará, infelizmente, não se encontrou nessa partida, principalmente no segundo tempo e nem no primeiro tempo. O Ceará no primeiro tempo não deu um chute ao gol. Não deu um chute ao gol. Quase não teve oportunidades o Ceará em toda a partida. Os três do meio de campo, os três do meio de campo do Ceará não foram bem. Nem Guilherme Castilho, nem Rezende, nem Richardson. A Fortaleza foi mais intenso, foi mais inteiro durante o jogo todo. Teve gol perdido de Lucero, naquele erro do Varley. Teve gol anulado também do Lucero. E depois do segundo gol, o Ceará tenta reagir, mas de forma desorganizada, de forma caótica. E o Fortaleza, nos contra-ataques, foi perigoso e poderia ter marcado até o terceiro gol. Galhardo, Pikachu, Lucero tiveram chances, chances e mais chances desperdiçadas. Voivoda anulou os três jogadores mais perigosos do Ceará. O Eric, que hoje esteve apático em campo, não mostrou o seu bom futebol. O Janderson também não jogou nada. E o Vitor Gabriel, além do Guilherme Castilho, não apareceram nesta partida. Agora, quem realmente foi muito mal na partida foi Arthur Rezende. Errou muito, não produziu e o problema é que o Ceará não tem banco. O problema é que o Ceará não tem elenco. E o 2x1 realmente saiu barato para o Ceará. A Fortaleza teve chances de ter metido mais gols, de ter sido uma vitória para liquidar o campeonato, como se diz. De 3x0, 4x0, depois teve o gol de desconto do Ceará. A Fortaleza pode empatar no próximo Clássico Rei. O Ceará precisa fazer dois gols de vantagem. Um gol, se fizer um gol de vantagem, vai para os pênaltis. Mas o Fortaleza, antes, tem um jogo importante aí. Tem o Palestino pela Sul-Americana, quarta-feira, às 19h. Mas a verdade é que o Fortaleza jogou bem, foi maduro, foi maduro, pensou bem o jogo. O Voivre deve ter pensado antes de começar a partida, nos dias que antecederam a partida. Não posso perder quatro jogos seguidos para o Ceará. Clássico é clássico e clássico marca. Imagina perder quatro seguidos. Foi com tudo para vencer. Armou uma estratégia que deu certo. Mas tem que corrigir aí os erros de finalizações, os gols perdidos. A Fortaleza dominou o jogo, mas teve erros de conclusão das jogadas. De nada adianta criar, criar e criar e não meter para dentro. A Fortaleza mudou o jeito de jogar para essa partida. Depois de três derrotas consecutivas, não quis perder a quarta partida. Quarto clássico consecutivo. E ele fortalece o meio de campo, colocando mais um volante. E Voivre começa o jogo com três atacantes. E com isso, Fortaleza domina o meio de campo. Se torna um time mais agressivo. E o Ceará praticamente pouco fez em campo. Só no primeiro tempo, o Ceará poderia ter saído com 3x0 ou até 4x0 de desvantagem. No primeiro tempo, realmente dominador do Fortaleza. Sacha foi o melhor em campo. Foi um destaque absoluto. Fez o gol, marcou bem e dominou o meio de campo para o Fortaleza. Portanto, domingo às 16h, na Arena Castelão, mando de campo do Ceará. O Ceará ainda vivo. Está com desvantagem, uma enorme desvantagem. Mas ainda vivo. Pode aí reverter esse placar. O Fortaleza está muito tranquilo. Vai se defender e partir para o contra-ataque para tentar matar este campeonato. E conquistar o pentacampeonato. Então, fim de semana, vai se decidir tudo. Você, torcedor do Ceará. Você, torcedor do Fortaleza. O que você acha que pode acontecer no final da semana que vem? Da Ceará ou da Fortaleza? O Ceará reage? O Fortaleza confirma? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Porque foi isso que eu ouvi de Fortaleza 2, Ceará 1. Clássico Rei vencido pelo Leão do Psy. Se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Beijo no coração e fique com Deus.